É o caderno, é o beat, caralho É o caderno, é o caderno, é o caderno É o caderno, é o beat, caralho É o caderno, é o caderno É o caderno, é o caderno, é o caderno É o caderno, é o beat, caralho É o caderno, é o caderno É o caderno É o caderno